O homem apontado pela polícia como responsável pelo incêndio criminoso tem um perfil reservado e dissimulado. Segundo a polícia, as investigações mostram o quão frio e calculista é Luiz Casati. Esse é Luiz Casati no dia 16 de julho. Eu tô tranquilo, eu não posso alegar ou tentar justificar algo que eu não cometi. Esse é Luiz Casati hoje. O homem apontado como responsável pelo incêndio da concessionária Hyundai não falou com a imprensa depois dessa segunda prisão. Mas da primeira, o comportamento foi bem diferente quando conversou com exclusividade com a equipe do SBT. Ao que os investigadores me disseram, o próprio gerente teria comentado alguma coisa sobre haver alguma desavença entre nós. Teve alguma desavença? Não, de forma nenhuma. Todo momento que eu trabalho lá, e o momento que ele esteve lá, que ele é mais recente do que eu, sempre nós nos tratamos em pé de educação, sabe? É claro, ele no posto dele, eu no meu posto, mas nunca houve desrespeito, nunca houve nenhum motivo para tal. A gente sempre se tratou comigo de educação e, para mim, é infundado o que ele falou. Para os investigadores que trabalham no caso, o rapaz de 32 anos pode ser definido como rancoroso. Algo que ficou explícito nas cartas deixadas na concessionária no dia do crime. Tentando se passar por um cliente insatisfeito, ele fez diversas ameaças a colegas de trabalho. Em um dos trechos, ele se refere ao gerente como Meketrev, que significa intrometido e mau caráter. Em outra parte, afirma que o instalador de acessórios não vai ficar impune e que o próximo será ele. Nas redes sociais, Luiz parece ser uma pessoa bem diferente. Sempre com amigos, como nessas fotos da formatura em engenharia mecânica no ano passado. Ele também defende os animais e afirma estar preocupado com o sumiço de uma gata. Vídeos e frases religiosas também são constantes. Nossa produção ouviu pessoas que conheciam o rapaz e todas disseram estar surpresas com a prisão dele. Mas para a polícia, não há dúvidas de que ele foi o responsável pelo incêndio. Ele é uma pessoa fria, extremamente fria, inteligente e meticulosa. Tanto é que você vê que em todos os lugares que ele foi para poder comprar gasolina, para poder incendiar a roupa e para poder também imprimir a carta, ele desligou do GPS dele e não foi possível achar esses locais. Como nós conseguimos achar o posto? Através do cartão de crédito dele. No dia do incêndio, ele usou a internet para forjar um álibi. Um vídeo andando a cavalo. No primeiro depoimento prestado à polícia, disse que passou a noite do crime em uma festa junina. Mas as imagens foram feitas ainda no período da tarde. Luiz já estava respondendo por furto por causa de peças da concessionária que foram encontradas na casa dele. Agora, o engenheiro mecânico também vai responder por incêndio e ameaça.